Felicidade pode ser a mãe perfeita do jeitinho dela. E pra te inspirar a fazer um prato perfeito e com muito amor, vou dar minha dica de chefe. Eu vou fazer um risoto com queijo da canastra, que vai deixar seu almoço de mães ainda mais especial. Pra essa receita, escolhi todos os produtos no pão. Temperos frescos, queijo serra da canastra, azeite orgânico taek. Prontinho! Tá aí um prato super saboroso, feito com ingredientes Masterchef. E pra ter mais tempo no Dia das Mães, você pode encomendar seu almoço prontinho através do app ou nas lojas com toda a praticidade. E com o cartão do pão, filha, você tem ainda mais benefícios. Felicidade pode ser a mãe perfeita do jeitinho dela. Pão de açúcar